Música Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikann, Mikann com três Ns no final, e hoje eu tô aqui com o Michel Arouca pra falar sobre Loki. Mais um episódio, Michel? Quinto episódio hoje? Mikann, estamos na reta finalizíssima, tá acabando. Semana que vem acaba a cobertura minha Mikann de Loki, eu estou com o coração partido, porque mais do que gostar de assistir a série, eu gosto de conversar com você sobre Loki. Poxa vida, eu vou sentir saudade das nossas conversas aqui, dos nossos vídeos, e também do chat aí, que fica acompanhando a gente no lançamento do vídeo, né? Ó, semana que vem a gente tem um encontro marcado pro season finale, né? Sexta-feira, às seis da tarde, vocês já sabem. Dobradinha, Mikann, nos dois canais tem vídeo, aqui sempre às seis. O review do episódio a gente vai falar o que você talvez não tenha percebido, vai explicar as coisas, vai falar o que a gente achou. Sempre no modo estreia do YouTube, com o chat ao vivo aqui do lado. Inclusive, se você já estiver aí, comenta Thor sapo, ou Loki crocodilo. Comenta o que você prefere, e aí a gente vê quem ganha. E aí, assim que esse vídeo acabar, a gente vai lá pro canal do Michel, porque tem o vídeo de teorias de Loki. A gente tem umas teorias bem legais pra esse último episódio. Olha, eu tô empolgado pra falar sobre isso. Altas expectativas, né? Última coisa, antes da gente começar, é que meu vizinho tá fazendo uma reforma aqui, então vocês talvez ouçam umas marteladas de fundo. Eu já peço desculpas antecipadamente por isso. Mas ele não vai impedir a nossa discussão de Loki. Não vai, porque ele não tá martelando com o Mjolnir, então nem é tão forte assim, vai ser de boa. Verdade. Então tá, a gente sabe, né, que teve a cena pós-créditos lá do episódio anterior. O Loki tinha ido parar lá naquele mundo que era meio estranho, com os Lokis diferentões. E isso já é explicado nesse episódio, né, que é o vazio. É onde mandam todas as tralhas temporais, Michel. Exatamente o que a gente havia cogitado lá no vídeo de teorias da semana passada, que é como se fosse um lixão do TVA, onde eles vão mandando tudo que eles vão podando aí no tempo e espaço, cai tudo lá, seja gente, objeto, navio. E eles aproveitaram, a gente vai falar sobre isso ao longo desse vídeo, pra colocar uma quantidade de easter eggs absurda, assim. Eu não me lembro de nenhum episódio de qualquer série da Marvel ter tanto easter egg como esse quinto de Loki. Nossa, com certeza. E a gente separou vários pra comentar aqui. Mas certeza que a gente deixou passar alguns e vai contar com a ajuda de vocês aí nos comentários, né? Mas é, a gente tinha falado sobre isso no vídeo de teorias, né? E aí, a Sylvie tá interrogando a Ravonna e elas meio que explicam que seria um lugar ali no final dos tempos, né? Que, de acordo com o dogma da TVA, que eu achei bem interessante que ela falou dogma, né? A doutrina. Eles dizem que os Guardiões do Tempo ainda tão montando o final dos tempos e que eles tão criando uma utopia pra aquele período. Mas, assim, balela, né? Ninguém viu como é? Pois é, eles colocam lá tudo que sobrou das realidades. Porque quando eles dão o reset com aquela bomba lá, ou quando eles tentam podar alguém, que é com aqueles cacetetes que tem a ponta que desintegra a pessoa, eles não deletam a pessoa, ou o lugar, ou a realidade toda. Porque meio que não daria. Então, uma parte daquilo que sobrou vai pra esse lixão temporal aí, que seria o The Void, né? Que é o vazio. E o nosso querido Loki foi para lá. Eles têm essa parte muito nerd de viagem no tempo, de um lixão intergaláctico, mas teve muito humor, muita comédia nesse episódio. Eles aproveitam a personalidade do Loki, que não importa qual variante, qual variável exista dele, existe ali todo aquele lance do ego, da traição. E eles vão aproveitando isso de uma forma que é muito comédia, sabe? Eles não tiraram o pé do acelerador pra fazer essas brincadeiras nesse episódio. Eu gostei muito. Eu acho que a gente teve realmente uma mistura aí de Loki no Loki-verso, com a Cidadela dos Ricks, que a gente tinha brincado que ia rolar, né? Do Rick and Morty e tal. Realmente rolou isso, e o Loki todo confuso lá, meio que chegando nesse mundo. Ele tá querendo escapar, mas os outros Lokis estão... Ah, não, a gente tem que sobreviver. A gente tinha chutado também que eles estavam tipo Walking Dead, assim, no pós-apocalipse. Eles estão carregando a mochilinha lá pra sobreviver mesmo, né? Mas eu queria voltar aqui na TVA um pouquinho, só pra gente passar essa parte e aí mergulhar de vez no vazio com o Loki. Tem algumas coisinhas, enquanto a Sylvie tá interrogando a Ravonna, a gente vê que a Ravonna, ela tenta meio que enganar a Sylvie. Era muito óbvio que ela tava tentando enganar a Sylvie, inclusive. É, não, mas a Ravonna nesse episódio, ela tá bem dúbia, né? A gente fica em dúvida, ou eu pelo menos eu fiquei. Peraí, ela não sabe mesmo das coisas? Ou sabe e tá dando migué? Ela tá querendo enganar ou ela é inocente, tá sendo enganada? Ela quer acobertar alguma coisa ou tá tentando descobrir? O tempo inteiro eu fiquei me perguntando o quão ciente a Ravonna tá de tudo que está acontecendo. Se ela conhece a pessoa por trás da cortina, se ela conhece o mágico de Oz, sabe? Então foi muito bom. A atriz é muito boa. A interpretação dela realmente me deixou com confusão. Com certeza, eu acho que tem realmente essa interpretação dela que abre pra várias interpretações nossas. Eu acho que eles realmente abriram pra gente ficar. Até o final, até o último momento, a gente vai questionar qual é a lealdade da Ravonna, né? Porque primeiro ela aparece. Ah, não, tá. Eu eliminei o Mobius e tal, mas eu quero ordem. Aí a B-15, que infelizmente sobreviveu. Olha só, que bom que a B-15 está viva, nossa Ruby querida. Ela vai falar pra Ravonna, ah, você não quer ordem só, não. Você também quer descobrir quem está por trás dos Guardiões do Tempo. Você também quer descobrir a verdade. E ela não confirma nem nega. Fica aquela coisa que eu acho que também é a série meio que dando a indicar que a Ravonna pode ser inocente de tudo aquilo. Só que a gente vê que tem várias olhadelas dela meio cúmplices pra Mrs. Minutes, né? Isso é bem interessante, né? A Mrs. Minutes claramente não é apenas uma inteligência artificial cumpridora de ordens. Existe ali uma certa autonomia desse desenhinho que uma está meio que tentando saber o que a outra quer dizer só com troca de olhares. Então tem algo a mais aí. É, a própria Mrs. Minutes inventa lá o barquinho, né? O veículo pra passar pelo apocalipse e tudo mais. Que a Ravonna fala ah, não, não, mas é só um protótipo. Procura aí os arquivos. Então tudo isso pra enrolar a Sylvie. E nesse momento elas são cúmplices. Só que elas estavam na frente da Sylvie. Então se elas tivessem mancomunadas tudo bem, elas estão mantendo a fachada ali pra Sylvie. Só que depois que a Sylvie vai embora ela pede pra Srta. Minutes acessar arquivos sobre a criação da TVA. E aí elas estão sozinhas. Então ficaria meio estranho ela fingir que ela não sabe só pra enganar a Srta. Minutes. Tipo, por quê, sabe? Ou a gente, né? Como espectador. É verdade. Não faz tanto sentido mesmo. É, eu acho que isso não elimina a possibilidade da Ravonna ainda saber mais do que ela deixou passar. Mas eles estão no mínimo querendo despistar a gente. Se não realmente dizendo ah, ela não sabe de nada mesmo, né? Mas vamos lá. Vamos entrar no Void mesmo. Tem um monte de referências. Michel, vamos citar algumas delas aqui. Porque com certeza a gente deixou passar muitas coisas. A primeira delas que eu acho que é a que causou mais alvoroço é o helicóptero do Thanos. Isso é muito mal. Ai, cara. Eu não sei se as pessoas sabem mas realmente nos quadrinhos o Thanos pilotava um helicóptero, gente. Aquilo ali é uma piada mas é uma piada que tem uma certa origem mesmo. Então, quando eu vi aquilo ali eu falei cara, eu não acredito que eles fizeram isso. Eles são muito carudos. Que demais. É uma coisa simples, sabe? Não significa nada. Não tem teoria de Thanos. Thanos não é isso. É uma piada. É só isso. E isso que é legal desse easter egg. É que como eles estão lá num lugar em que junta coisas de várias realidades que foram deletadas apagadas dá pra eles trazerem qualquer coisa basicamente. Então, assim como eles vão trazer vários locks diferentes que não necessariamente vão ser o lock do MCU eles podem trazer outras variações da Marvel que não correspondem ao MCU. Então, nesse caso do helicóptero do Thanos é até um meme porque realmente apareceu isso nos quadrinhos. não lembro agora se nos anos 60 ou 70. E é um negócio ridículo porque assim por que o Thanos precisaria de um helicóptero, sabe? Com o nome dele escrito. É só pelo meme que eles colocaram lá e eu achei maravilhoso. Mas tem algumas outras coisas também. Por exemplo, quando eles estão entrando lá no bunker dos locks tem algumas coisas enterradas ali que são mostradas a câmera vai descendo. Então você tem um Midiounir lá enterrado e você tem um vidrinho que tem o que, Michel? O Thor Sapo. Isso é assim, eu não acreditei quando eu vi isso porque eu não acredito. Eles botaram o Thor Sapo aqui. Também, mais uma coisa que vem dos quadrinhos não é só uma galhofada da série. Tem nos quadrinhos uma versão do Thor Sapo, cara. E eles colocaram um menino ali no potinho de vidro. Que demais. Pois é. E ele tem até assim mais de uma aparição nos quadrinhos, na verdade. Porque você tem o Frog que é o nome do Thor Sapo e tal e aí tem os Vingadores que são pets. É um negócio muito bizarro. Mas também esse vidrinho ali do Thor Sapo na série ele tem uma identificação lá que é T365. E aí T você pensa ah, é Thor, né? E 365 é o número de revista do Thor que era uma revista em que ele estava como o Thor Sapo. Então, assim realmente pode ser uma referência a esse período em que ele ficou transformado. Eu acho um pecado falarem do 365 porque a HQ 364 que eu fui olhar a capa também tem o Thor se transformando num sapo e é muito legal a capa. Eu vou deixar aqui na tela. Aí assim eu vi algumas pessoas falando que um capacete que aparece quando eles estão indo em direção ao esconderijo lembra o capacete do Jaqueta Amarela que é o vilão do Homem-Formiga. Se é ou não eu não sei mas por que será que teria parado ali, né? Será que por causa do encolhimento ele teria ido para lá do fim das contas? Mas é bem parecido, viu? Também eu olhei aquilo lá e falei eita está estranho isso aqui. É parecido inclusive com a versão do MCU, né? Não só quadrinhos e tal. Então assim pode ser o Jaqueta Amarela dos filmes mesmo? Pode ou pode ser ele de uma realidade alternativa que acabou indo para lá. De novo, né Michel? é tudo pela referência pode ser que alguma coisa vai influenciar ou não mas a princípio não podemos dizer que nada é realmente importante, né? Exato até lembro um pouco a nossa cobertura de Westworld sabe quando eles colocavam lá uns elementos só para ser bonitinho? É o cu pelo cu de novo aqui também. Sim é para deixar a galera dos quadrinhos feliz, né? Mas tem algumas coisas que podem ser relevantes. Um dos exemplos é a Torre dos Vingadores que a gente tinha comentado no episódio passado que apareceu lá destruída ela tem uma coisa escrita, Michel É mesmo? Pois é e está escrito o quê? mas não Kang que nem o Kang vilão Kang Q-E-N-G mesmo assim tem uma conexão com o Kang a gente vai falar sobre isso no vídeo de teorias, né Michel? Isso é muito legal se preparem para o vídeo de teorias porque agora a gente entrou em outro nível de piração mas ao mesmo tempo tem base não é piração pela piração as nossas pirações tem bastante base e esse da torre está bem legal não perde depois Pois é, Michel eu fico pensando que assim a gente falou tanto do Mephisto e o Mephisto não tinha acho que 10% da base que a gente tem para falar do Kang eu acho que o Kang está muito mais insinuado do que o Mephisto por enquanto Muito não tem nem comparação e outra o Kang está confirmado no MCU o Mephisto foi um surto coletivo em WandaVision não tinha ninguém falar de Mephisto nenhum futuro filme nem nada aquilo ali foi um surtaço aí já pensou o vilão do Loki é o Mephisto seria o melhor twist da história da televisão seria muito bom mas ó tem mais uma coisa que tem a ver com o Kang aqui nas referências que a gente vai discutir mais a fundo no vídeo de teorias mas só para dizer que tem aparece uma esfinge ali no fundo de uma das cenas ali no Void e essa esfinge é interessante porque ela tem nariz ou seja ela já é diferente da esfinge que a gente conhece que o nariz caiu até aí pode ser só uma versão alternativa de esfinge não é? tipo lá em uma outra realidade o nariz da esfinge não caiu e esse foi o evento Nexus que fez o Egito ser transportado para o fim dos tempos mas nos quadrinhos existe uma esfinge criada pelo Kang que ele governou ele reinou como Ramatute e tudo mais cara o negócio do Kang é um negócio muito absurdo tem tudo de Kang é muito louco mas chega de falar de Kang vamos falar de outras referências aqui agora tem umas referências a vida real na verdade não vida real a teorias da conspiração e lendas urbanas o que eu acho mais legal ainda o navio que aparece lá quando o Loki tem aquele plano de matar o ser a nuvem lá que a gente já vai explicar aquele navio se vocês forem ler o nome dele aparece lá USS Eldridge esse navio é o protagonista aí de uma lenda urbana ou um boato rumor e tal sobre um tal de experimento Filadélfia que teria sido um experimento do governo americano lá nos anos 40 durante a segunda guerra mundial pra meio que transformar um navio em invisível ou fazer teletransporte e tudo mais e tem vários filmes várias obras falando sobre isso é super uma coisa de conspiração ai será que conseguiu será que ele foi pra outra dimensão será que ele viajou no tempo e aí nesse caso parece que eles viajaram pra esse lugar é não isso é muito legal né porque eles pegam essa teoria da conspiração do navio que um dia pode ter se teletransportado e levam ele pro lixão do TVA então quem sabe em algum momento alguém viu esse navio sumindo mas quem viu ali a temporada foi apagada enfim eles trouxeram isso tem mais uma mas essa é bem legal que eles aproveitaram porque Loki fez essa piadinha já de como eles interferem na história com o D.B. Cooper como a gente teve no começo da temporada e agora com esse navio que realmente existiu achei muito legal que você citou o D.B. Cooper que realmente também é um foco muito grande de teorias da conspiração de quem ele seria e tal e aí tem uma outra teoria ou lenda urbana que foi colocada nesse episódio que é lá no esconderijo dos Lokis eles tem um fliperama e o jogo desse fliperama se chama Polybius também é uma lenda urbana de que esse jogo teria sido criado nos anos 80 como parte de um experimento do governo americano só que dessa vez pra testar usos psicoativos do videogame então você jogava aquilo ficava viciado no jogo e aí tinha alucinações e aí apareciam os homens de preto na sua casa pra te investigar e tudo mais então tem toda uma lenda em volta disso e os Lokis pegaram esse joguinho pra deixar no covil deles é isso né então em vez de ser algum problema psicológico ou psicotrópico ou psico qualquer coisa eles estão ali se divertindo matando o tempo com esse fliperama que também tem todo esse histórico de lavagem cerebral e recrutar criança e agente governamental eles aproveitaram eles pegaram duas das coisas mais absurdas do passado e trouxeram pra série a última coisa que eu vi é alguém no twitter que postou que uma cabeça quebrada uma estátua quebrada parece muito com a cabeça do tribunal vivo que é um personagem que aparece nos quadrinhos e realmente colocando lado a lado assim parece mas assim o que isso quer dizer não sabemos vocês podem nos dizer aí nos comentários se isso vai ser importante ou não ou se é só uma referência pro pessoal ficar feliz né Michel é eu acho que é só piada eu acho que não significa nada só uma brincadeirinha uma referência pros nerdões ficarem felizes e temos também acho mas vamos falar de Loki no Loki-verso que foi um dos pontos altos desse episódio a gente já tinha visto alguns desses Lokis na cena pós-créditos e agora a gente tem um desenvolvimento maior deles a gente sabe por exemplo que o Loki criança o evento nexus dele foi que ele matou o Thor como assim mano? caramba não o menino é poderoso e é muito legal eu gostei desse personagem ele aparece tão pouquinho mas me apeguei ao Kid Loki gostei pra caramba dele sim eu gostei de todos eles tem o Loki que é o Siachão que é o boastful Loki que ele fica ah não porque eu derrotei o Homem de Ferro e o Capitão América e peguei as seis joias do infinito e aí o Loki-Crocodilo fala kkk mentira mentira sua né ah e tem o Loki-Crocodilo que assim na minha cabeça ele é o inimigo do Thor o sapinho assim é isso eles são da mesma linha do tempo e sei lá o crocodilo acabou sendo resetado e levou junto com ele o Thor preso sabe alguma coisa assim mas eu curti foi um alívio cômico bem legal assim eu realmente não esperava que ele fosse ter uma participação tão grande nesse episódio e a gente também tem o Loki clássico que pra mim foi uma das coisas mais legais desse episódio nossa Richard E. Grant arrasou que demais ele mandou muito bem ele tem ali o final dele também super apoteótico a gente vai falar mais sobre isso mas é incrível como eles pegaram um atorzão pegaram o personagem ali colocado pra ele também e ele entregou em dois episódios um e meio um negócio que a gente não vai se esquecer é um dos negócios mais memoráveis da série foi tão curtinho né pra você ver o poder de atuação desse homem nossa com certeza e assim ele conseguiu colocar uma gravidade no papel mesmo estando vestido com aquela roupa que era a mais ridícula de todas assim que é a do Loki classicão mesmo dos quadrinhos inclusive Michelle olha só que legal a partir do nosso vídeo da semana passada uma inscrita do canal mandou uma mensagem pra mim lá no Instagram falando que ela tinha lido nos quadrinhos do Thor a história do Loki cortando o cabelo da Lady Sif e ela mandou uma foto de uma página do quadrinho e é muito legal porque é o Loki nessa roupa clássica e ele parece muito com o Richard G. Grant assim putz sensacional muito legal né a gente mencionou na semana passada o conto nórdico mas realmente foi aproveitado nos quadrinhos maravilhoso e a gente vê que esse Loki do Richard G. Grant esse Loki clássico ele é total focado nas ilusões na feitiçaria isso foi muito bem aproveitado nesse episódio tanto na treta ali dos Lok quanto depois quando ele vai construir a ilusão pra invocar a criatura e aí já aproveitando falando da treta dos Lok a gente teve rinha de Loki esse episódio porque o Loki se acham que tava contando as histórias traiu o nosso grupo principal ele dedou a localização deles pro Loki presidente que inclusive esse Loki presidente é uma referência ao Volt Loki nos quadrinhos também tem isso né então a gente tem vários outros Lok aparecendo ali e aí é clássico todos os Lok se traíram mas assim eu preciso dizer que eu achei a Disney muito ousada porque eles usaram esse Loki presidente nos primeiros trailers de Loki e a gente achava que era o nosso Loki e agora a gente descobre que não é o nosso Loki safadinhos eles estavam dando spoiler sem dar spoiler nos primeiros trailers da série eu amei porque é o único outro até agora pelo menos que é interpretado pelo Tom Hiddleston também né e eu gostei que o Crocolok foi lá e deu uma mordida nele arrancou a mão rinha de Loki eu queria mais rinha de Loki Michel não e nesse momento você vê né o nosso Loki ele tá ali só vendo a treta e ele meio que tá com aquela cara de cara eu não aguento o que tá acontecendo aqui olha essa bagunça ele tava ali do lado do fliperama indignado com o que tava acontecendo ali na frente dele e ele e os amigos dele foram se aproveitaram da ilusão pra sair dali né e sabe o que eles falaram um momento antes de vazar dali é see you later alligator meu Deus mas eles levaram um alligator com ele não eles falaram pra galera aí antes da gente entrar pra falar do alias e do plano e tudo mais eu queria falar da Sylvie será que esse chip vai ser realizado Michel eles estão colocando bastante importância né essa conexão entre a Sylvie e o Loki está sendo meio que o evento um dos eventos mais importantes que eles querem de alguma forma entregar na série mas novamente eu tenho uma barreira com esse chip eu tenho uma barreira de ver os dois ali como um par romântico eu não consigo ver isso mas é o que está dando a entender sabe claramente é então eu confesso que eu não era maior fã desse chip né eu falei que ah é nada a ver não sei o que só que a ceninha deles com o cobertor eu fiquei ai Mica bonitinho não cai nessa Mica não pode eu caí desculpa Disney eu caí mas ó vamos lá eu acho assim além de uma possível um possível envolvimento romântico entre eles eu acho que tem uma coisa muito de um descobrir que pode confiar no outro eu acho que eles estão assim a gente sabe que o Loki tem dificuldade de confiar nos outros e tem dificuldade em não machucar as pessoas ao redor dele né a gente viu da história do Loki clássico como ele percebeu que pra onde ele ia ele só levava dor e destruição e por isso ele decidiu se isolar e o evento nexus dele foi justamente sentir saudades do irmão e tentar encontrar com ele então é uma coisa relativamente inédita o Loki realmente confiar em alguém a gente já tinha visto ele se desenvolver mais pra frente ali nos filmes do Thor e tudo mais mas não dessa maneira talvez sabe de se abrir completamente não isso é verdade esse lado mais sincero realmente é algo talvez novo né do Loki e isso é importante essa conexão entre eles isso trouxe esse lado dele mas mesmo assim estou triste que agora estamos desunidos no chip do Loki da senhora não mas assim eu tô se acontecer eu vou ficar feliz eu acho que eu vou ficar satisfeita mas também se não acontecer eu não vou ficar triste porque eu acho que as duas possibilidades se encaixam agora eu acho que faz sentido o Loki se apaixonar por uma versão dele mesmo porque ele é um egocêntrico do caramba e eu acho que seria mais legal ainda ser uma versão dele mesmo que vai ensinar pra ele a não ser tão egocêntrico mas eu também acho que seria muito legal também se eles descobrissem o poder da amizade e pudessem trabalhar juntos um confiando no outro de uma forma sincera que não envolva necessariamente romantismo sabe eu acho que seria muito legal ele aprender a confiar em alguém de uma forma mais sincera honesta que não envolva um segundo interesse mesmo que esse interesse seja romântico sabe de qualquer forma eu acho que a Sylvie Teido pra lá não é só necessariamente movida por afeto mas também porque lá no fim dos tempos existe uma resposta seja qual for sobre a TVA né e o que você achou do Mobius chegando pra salvar com o carro da pizza ah eu gostei e outra né a gente já tinha falado que a gente não achava que o Mobius tinha morrido que ele tava lá naquele lugar que a gente viu na cena post-cut da semana passada então quando ele aparece embora seja um pouco estranho né ué aparece num carro de pizza pra ajudar mas eu gostei eu só queria que o Mobius estivesse vivo sabe se ele aparecesse num jet ski seria mais legal seria mas beleza o carro de não tinha água então não tinha como então vai no carro da pizza é isso vai no carro da pizza fazendo drift com o carro da pizza eu gostei da interação da Sylvie com o Mobius também uma coisa que eu achei um pouco nada a ver assim é que eu entendo que a Marvel ela vai colocar falas engraçadinhas em tudo e tal e eu gostei da maior parte das piadas nesse episódio eu gosto muito deles falando ah esse é um Loki mesmo pro Crocodile não sei ele é verde mas ele pode estar mentindo sobre isso também eu gosto muito disso eu gosto de quando o nosso Loki não acha estranho ter um Crocodile e fala isso é o pior é que eu nem acho isso a coisa mais estranha não sei o que mas tem um momento que é quando se encontra um Loki Sylvie, Mobius e a galera e aí o Loki vai apresentar a todos os outros as variantes e tal aí ele fala parece que se você jogar uma pedra você vai acertar um Loki por aqui e essa fala pra mim soa meio estranha porque se ele fala isso é capaz que ele tenha encontrado mais Loki do que aqueles que estão ali na frente dele só que ao mesmo tempo ele não fala sobre ter encontrado outros Loki no caminho é mas eu acho que essa frase é ele dizendo isso pô aqui tem tanto Loki que onde você olha tem Loki jogou uma pedrinha ali e acertou um então acho que nisso ele já deu a entender que ele cruzou com outros Loki ou viu a distância e porque tá lotado sabe eu acho que não sei mas sei lá eu acharia que ele teria mencionado alguma coisa sobre os Loki que ele viu sabe ah aqui você joga uma pedra e encontra um Loki eu por exemplo acabei de ver um que era igual o Hulk sabe alguma coisa assim não o que você falou é legal porque aí seria realmente uma mais completo né talvez esse esse estrinha que você deu aí no roteiro funcionaria bem melhor sem dúvida alguma se ele falasse eu vi um tipo eu vi um tipo Hulk seria perfeito é mas assim é só picuinha minha assim é só uma fala que eu achei que foi meio tipo quiseram colocar uma piada que pra mim ficou meio confuso assim pode indicar uma coisa pode indicar outra pode ser só ah colocaram isso aqui sem pensar muito na fala mas eu gostei que várias coisas estão encaixadinhas nesse episódio por exemplo a Sylvie vai pro futuro com o Temp Pad então por isso ela consegue dar o Temp Pad pro Mobius voltar no tempo e ele diz que vai queimar tudo na TVA né é agora nós temos um embate interessante aí pro último episódio porque ao mesmo tempo que a gente tem ali a Sylvie e o Loki indo de direção àquele castelo a gente tem o Mobius chegando na TVA ele tem uma aliada lá com a B-15 pra tentar derrubar a Ravonna então vai ter uma outra briga lá e eu não sei se vai dar tempo de mostrar tudo isso no próximo episódio fica um pouco aflito pois é e eu acho que a gente pode na semana que vem discutir sobre se Loki terá uma segunda temporada ou não Michel que talvez essa seja a primeira série do MCU que tem uma boa chance de ter uma segunda temporada né é verdade porque WandaVision tá meio que né bater o martelo é aquilo lá e já era até a Lizzie Olsen falou numa entrevista que ela tá feliz da vida é a minissérie e acabou Loki realmente parece que vai ter espaço pra ter continuação é ainda mais se eles quiserem colocar a Sylvie de protagonista pra sempre entendeu eu super assistiria mas depois a gente fala disso vamos falar então eu tô deixando pro final falar sobre o Helios Elios essa criatura aí que é tipo guardião ali de tudo é uma criatura que vai atrás que persegue eu amei esse conceito Michel eu achei muito legal é muito bom e o mais interessante é que também esse é um ser muito poderoso que também vem dos quadrinhos então não é novamente uma coisa que foi jogada aleatória só porque o efeito visual é bonito de ter uma nuvem devoradora não realmente é um ser cósmico poderoso que já existe no universo da Marvel e a forma como eles trouxeram pra série ficou muito boa porque naquela cena final onde a gente vê aquilo ali é a clássica jornada do herói quando o Loki recebe a espada do Kid Loki ele recebendo um artefato místico que vai ajudar ele a cumprir a grande missão e não sei o que e a gente tem o sacrifício do outro Loki mais velho também que no momento final dele ele encontra propósito dele e conjura aquela Asgard linda maravilhosa gigantona não sei o que e demonstra o verdadeiro poder e se sacrifica pro bem da missão e ao mesmo tempo tem a Sylvia e o Loki criando aquela conexão para juntos fazerem um encanto que ele não sabia fazer mas graças à conexão entre eles ele consegue fazer e só por causa disso eles conseguem dominar aquela criatura gigantesca então nossa esse Arquinha final aí foi épico né total Michel e eu acho que o mais legal disso tudo é ser com o Loki que é um personagem que não tem nada a ver com isso né porque se você fosse ah vai ser a história do Capitão América esse finalzinho ah o amigo se sacrificando não sei o que não a gente tem o Loki que é esse personagem que tem dificuldade de criar relações de confiar e de ganhar confiança mesmo de outras pessoas agora tem gente que se sacrifica por ele como assim sabe e eu achei esse sacrifício do Loki clássico bem emocionante eu não esperava que eu fosse achar emocionante que eu fosse ficar com o olho lacrimejando com um cara com roupa de bobo da corte verde e amarela fazendo uma magia gritando propósito glorioso mas eu chorei cara fiquei louca assistindo foi muito bom e que bom que aconteceu isso porque quando eles abrem mão né quando o Loki mais velho que o de Loki abre mão de ir ir embora dali com o Mobius eu falei ué pra que eles querem ficar nesse lugar zoados eles podem ter a chance de ir embora então pelo menos ele ter ficado e ter um propósito glorioso justificou ele ter ficado senão não vai ficar fugindo brigando sabe é muito zoado aquele lugar com certeza por isso que eu falo eu acho que o Loki clássico foi um dos pontos altos desse episódio porque ele teve o desenvolvimento dele ele foi o cara que ah eu tinha decidido ficar fugindo aí eu vi que eu ter afeto destruiu minha vida porque eu fui capturado pela TVA agora você tem que ficar fugindo não tem saída a única saída é a morte mas ele conseguiu achar o propósito dele um propósito glorioso se sacrificando pelo bem de outro Loki que é outro ser que só traz sofrimento e tal então cara muito legal eu amei que ele invocou Asgard ou seja ele tava sentindo falta de Asgard porque ele podia invocar qualquer prédio ali sabe ele podia fazer qualquer ilusão ele podia fazer um Loki gigante exatamente foi muito bom foi lindo mesmo mas ele fez Asgard então realmente eu gostei muito desse momento assim mas só pra trazer um pouquinho do ally das HQs na HQ ele também é representado como essa nuvem zona roxa então assim é bem parecido mesmo eles trouxeram realmente o personagem bem nessa vibe com os olhos a cara meio de pantera sabe também nos quadrinhos consome e destrói tudo que toca e tem uma relação com o Kang que a gente vai falar mais sobre isso depois também no vídeo de teorias e é legal é uma relação importante pois é e aí quando o Loki e a Sylvie conseguem encantar o ally a Sylvie já tinha conseguido né quando ela encostou lá no começo do episódio ela conseguiu ter um flash que mostra um castelo com uma torre que a gente vai falar mais também no vídeo de teorias mas aí agora eles conseguem não só ver um flash assim eles conseguem meio que abriram um caminho pra se encaminhar pra esse lugar que parece realmente não sei se um castelo uma mansão uma fortaleza com essa torrinha aí né Michel abriu ali a passagem me parece né porque eu vou até falar isso no vídeo de teorias mas naquela cena inicial quando ela cria aquela conexão rapidinha quando ela chegou ali ela tá correndo e vai entrar no carro do Mobius eu fui assistindo aquela cena frame a frame dando paulo assim eu tô bem frame a frame e parece que aquele castelo está meio que como se fosse um asteroide onde tá passando a linha sagrada do tempo ali fisicamente é visível vem um rastro ali meio sabe que parece e tá ali no fim de tudo aquele castelo então naquele momento onde eles encantam abre a passagem pra eles irem até esse lugar que aparentemente é muito importante é total parece uma coisa meio psicodélica em volta me lembrou aquele negócio que eu esqueci o nome do Castlevania mas em Castlevania eles tem essa passagem temporal assim que você tem um negócio tudo meio de ponta cabeça sabe pedaços de terra flutuando antes e tal então pode ser algo meio além do tempo sabe eu acho que foi meio que o que eles tentaram pintar aqui mas eu tô entrando aqui no que a gente vai falar no vídeo de teorias Michel então vamos fazer assim pessoal vocês que estão aí no chat já tem o link fixado aí no chat pro vídeo de teorias do Michel aqui na descrição também já tem o link então bora pra lá pra gente conversar sobre teorias pro último episódio de Loki e lembrando que sexta que vem temos o review aqui de novo às seis da tarde do último episódio Mikann isso tá acabando mas vamos lá vamos enfrentar os miolos com as teorias do último episódio ai meu Deus vou ficar com saudades se você gostou por favor curte o vídeo assine o canal um beijo e até a próxima tchau tchau tchau